Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha aqui a pergunta, algumas pessoas passam pela quimioterapia e não perdem o cabelo, que é uma situação que deixa as mulheres angustiadas realmente, perder o cabelo depende da reação do paciente ou do tipo de quimioterapia, quem responde essa pergunta é o doutor César Coimbra, boa tarde doutor César. Boa tarde Maíta, respondendo a pergunta com relação a queda de cabelo e quimioterapia, essa queda pode estar ligada a duas situações, tanto ao tipo de protocolo, quanto a maior sensibilidade do paciente. Existem algumas drogas em que vão levar a queda de cabelo em todas as pacientes, alguns outros protocolos em alguns dependendo da sensibilidade, em outros em quase ninguém. Então isso depende muito da sensibilidade do paciente, mas muito do protocolo, do tipo de quimio, do tipo de remédio que a pessoa está tomando. É bom que fique claro que a queda de cabelo não tem nada a ver com a eficácia nem a potência da quimioterapia, ou seja, uma quimioterapia que não cai o cabelo não quer dizer que seja fraca, nem uma quimioterapia que leva a queda do cabelo significa automaticamente que ela seja forte. Existem diversos protocolos extremamente puxados que requer uma série de cuidados para que o paciente evite pegar a infecção, cair a imunidade, mucosite, etc., que não levam a queda de cabelo. E outros protocolos mais leves que às vezes o único inconveniente é esse. Então para as pessoas se atentarem que isso tem relação individual, mas que tem relação ao tipo de protocolo que está sendo usado. Não tem a ver com cor de quimio, com nada disso. Existem algumas medidas contra isso, que são umas tocas térmicas de diversas qualidades, que basicamente às vezes levam ao resfriamento do folículo e do couro cabeludo e tendem a evitar isso. Porém, isso não é uma coisa às vezes 100% segura, não são todas as pacientes que optam porque às vezes geram desconforto e tem custo também, que isso não faz parte da cobertura normalmente do tratamento. Mas para deixar bem claro, queda de cabelo não tem nada a ver com potência de quimioterapia. É um efeito que vai de protocolo para protocolo e que normalmente esse protocolo é de acordo com cada doença, cada necessidade específica que o oncologista é que vai saber determinar. Tá ok? Muito obrigado à atenção de todos, espero que tenha sido esclarecido e boa tarde.